Oi meus amores, gente voltei aqui de novo mais um videozinho aqui no canal pra vocês Então gente, bem vindo mais um videozinho aqui no canal da Daniela Villela decorando bolos Não esquece desse nome, hein? Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês aí mais um brigadeiro, tá? Um brigadeiro, hoje eu vou fazer um brigadeiro de ninho, não tem aqui no canal, tá bom? Ele vai ser um brigadeiro de ninho recheado com Nutella, tá bom? Pra faça e venda Então vocês que querem ganhar um dindim, um tutu, um monezinho, né? Nessa pandemia que tá difícil pra caramba, né galera? Eu sei Mas vocês jamais podem desistir, tá bom? Então se vocês querem ganhar esse dindim, esse tutu, esse monezinho aí O aqué, né? Que todo mundo fala aí Então galera, então vem comigo aqui no video que eu vou mostrar tudinho pra vocês Gente, assista o video até o finalzinho que no final do video, tá? Eu vou falar o valor que eu vendo esse brigadeiro aqui, tá bom? E vocês podem ter uma ideia e dependendo dos ingredientes, do insumo que vocês usam pra fazer o de vocês Isso aí é o que eu faço, é o valor que eu coloquei, é o valor que eu gasto no meu material, tá bom? Que é material de qualidade Então eu já quero pedir pra vocês deixar o likezinho de vocês, se inscreverem aqui no canal Vocês que não ainda não são inscritos, tá? Ativar o sininho na opção todas Pra vocês não tá perdendo nada aqui no canal Sempre que eu postar algum vídeo no canal O YouTube vai notificar vocês que tem videozinho novo da Dani Vilhalla decorando bolos no canal, beleza? Então galera, vambora, se inscreva no canal aí, deixa o seu likezinho, comente aqui o que vocês estão achando nesse vídeo aí, beleza? Porque hoje vai ser a semana de brigadeiro Então é brigadeiro gourmet, vai ser brigadeiro de Nutella, brigadeiro de ninho com Nutella, brigadeiro do bicho do pé Gente, é muito brigadeiro pra gente fazer pra ganhar um dinheirinho, beleza? Então vambora pro vídeo, meus amores Vem com a Dani Então vamos lá, galera, vamos começar pra gente não perder tempo Aqui, ó, eu já tenho o meu leite condensado que vocês sabem que eu uso da Italac Gente, eu não tô ganhando nada pra isso, mas eu gosto muito dele, tá? Ah, ele é doce, tem gente que fala Ah, ele é doce, sim, ele é doce, sim Tá? Eu acho, por mais que ele seja semidesnatado, gente, ele é doce Mas o que a gente faz pra quebrar esse doce? A gente bota meia caixa de creme de leite Tá? Bota meia caixa de creme de leite aqui No brigadeiro, gente, tem gente que não bota manteiga no brigadeiro de ninho Eu não sou todo mundo, eu sou a Daniele Então eu gosto de colocar, tá? Eu gosto dessa gordurinha que tem, que coloca no ninho, tá? Mas o que? Aqui eu tenho cinco colheres de sopa de leite em pó Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai misturar e vai levar ao fogo É só isso, gente Quando eu estiver no ponto, eu mostro pra vocês Porque eu vou levar pro meu fogo agora No fogo baixo Tá? O meu fogo tá baixo, ó Então, galera, gente, eu faço aqui na frigideira mesmo Eu só deixo essa frigideira pra isso, pra fazer meus brigadeiros, tá? Então aqui ele já vai derretendo, eu tô misturando Já já eu volto pra mostrar o ponto pra vocês, tá bom? Olha, meus amores Ó, olha aqui como ele ainda não chegou no ponto que eu quero pra enrolar, tá? Se vocês quiserem pra rechear bolo, o ponto dele é esse aqui Tá? Pra rechear bolo Agora, se for pra enrolar, ele ainda não está no ponto, tá? Mas olha como ele tá cozinhando Já abaixei meu fogo, quer dizer, eu já faço brigadeiro, gente, no fogo baixo Tá? Mas olha como ele já vai dando ponto Gente, não esquece, tá? Vocês, ó, mexem no meio, ó Mexem na laterais E vocês vêm pro meio Tá? Porque ele não pode grudar, não pode queimar Olha como é que tá lindo o meu recheio Ó, olha como é que ele tá lindo Não tem nada preto, nada queimado Tá? Porque se vocês queimarem Fica com gosto de queimado, tá? Então, olha como é que ele tá lindo Esse recheio, ó Soltando, ó Olha isso Olha essa maravilha Ó Olha como é que ele tá Ele tá quase no ponto Quase Tá? Quase, quase, quase Então, galera Quando eu acabar aqui O que eu vou fazer? Quando ele estiver no ponto Vocês vão saber Porque ele vai começar a soltar da frigideira Ou da panela de vocês E o meu já tá começando a soltar Olha a dica aí, hein Isso é diquinha já pra vocês Que não sabem o ponto do brigadeiro Tá? Ah, Dani Como é que eu vou saber que o ponto Que ele tá no ponto? O ponto, ó Ele tá soltando Olha como é que ele fica Quando ele cair aqui E formar essas bolinhas aqui, ó Um em cima do outro É que ele vai dar pronto Eu vou deixar ele mais um pouquinho Mas ele, ó Ele já está soltando Tá? Ele já está soltando Da panela Olha isso Gente, esse recheio é maravilhoso Pra vocês verem Que eu tô conversando com vocês E não parei de mexer um segundo aqui Um segundo, ó Se vocês verem, ó Não tem nada preto nele Ó, ó Olha como é que ele tá Tá? Ó Não tem nada preto Não tem nada grudado Aquelas coisas grudadas nele Porque não pode parar de mexer Beleza? Então aqui eu já vou Deixar ele aqui mais um pouquinho Mais cozinhando Mais um pouquinho Que eu quero ele bem firmezinho Porque é pra enrolar Tá? É brigadeiro de ninho aí Com recheio de Nutella Tá, gente? Eu vou rechear ele dentro Tá? Se vocês não sabem como é que faz Aí as iniciantes Tá? Se liga aí no canal Compartilha o vídeo Pras amigas Tá bom? Então daqui a pouco Eu volto com vocês Já Oi, amores Ó Ponto Certo Do brigadeiro Vocês pra não errar Tá bom? Olha isso E olha como é que ficou O nosso brigadeiro Aqui já está no ponto Gente, ó Soltando Ó Ó Ó Tá? Olha isso Aqui Ponto certo Tá? O que a gente vai fazer? Agora eu vou tirar ele daqui Gente Já botei um pratinho aqui Ó Já está untado com manteiga Ou com margarina Da preferência de vocês Tá bom? Eu coloco aqui O meu brigadeiro todinho Coloco todo Gente Não desperdiça não Porque o leite Leite Condensado Está muito caro Então raspa tudo Que vocês puderem raspar Não deixa nada Realmente Então eu vou colocar aqui Eu vou botar Um plasticozinho Nele Tá? É o que o meu Isso filme acabou Tá? Mas aí eu vou botar Um plasticozinho Limpinho aqui nele E hoje eu não faço Mais brigadeiro Tá? Porque eu já fiz O de churros E agora eu estou fazendo O de ninho Então eu não faço Mais brigadeiro hoje Porque isso aqui já dá E sobra pra me vender Porque eu não quero vender Não quero fazer vários sabores Eu quero fazer ninho E eu quero fazer esse Então galera Aqui eu faço assim Só pra dar uma espalhadinha Tá? Ótimo Nossa gente Não desperdiça não Gente Vai deixando o likezinho Aí de vocês Tá? Então galera Aqui ó Eu tenho esse plasticozinho Aqui branco mesmo Tá? Aquelas bolsas Tá higienizadas direitinho Eu venho aqui Faço isso aqui ó Por quê? Pra não ficar com aquela nata Então bota assim ó Gente tá muito quente Salve Agora ficou alguém Ui Então faço isso aqui Eu deixo ele dar uma esfriada Aqui em cima mesmo Assim Assim que ele ficar morninho Eu pego E enfio dentro Da minha geladeira Gente Já já Eu volto pra mostrar pra vocês Tá? Eu fazendo as bolinhas dele Recheando ele O dininho Tá bom? Vai Então gente Vamos lá ó Aqui eu tenho Uma colher aqui De sopa Essa colher aqui Que eu uso Tá? Então já Não tem minha mão aqui Gente Eu tô com a minha balança Aqui Tá? E agora ó Presta atenção Esse aqui é o recheio Dininho Gente O meu O minha A minha bolinha aqui Ela precisa tá Com 30 gramas Tá? Eu aqui tenho Um pratinho Aqui de plástico Ó Ela tá com 24 Deixa eu tirar aqui Ó Ela tá com 24 Eu vou botar Mais um pouquinho aqui Porque ela precisa Tá com 30 gramas Certo Cravado Tá? Porque é um brigadeiro gourmet Ó Ele 31 Meu Deus Gente 30 cravado Vamos lá É meio chatinho Mesmo isso Mas A gente precisa Fazer tudo Cronometrado Mesmo Não pode Faltar nada E também não pode Passar nada Porque tá tudo caro Então vocês estão Vendo aí Trinta mesmo Tá? Então agora O que eu vou fazer Eu vou enrolar Eu vou botar Manteiga na minha mão Tá? E agora eu vou enrolar Porque ele tem que ficar Grande Tá gente? Porque é brigadeiro gourmet Aí Ai gente Enrolar Não é muito meu foco Não Mas tudo bem Mas depois que eu Passar ele ali Eu vou fazer uns aqui Pra vocês poderem ver Ó Não saiu perfeitinho Né gente? Aqui ó Como ele é de ninho Com nutella Eu vou passar ele aqui No ninho Vocês estão vendo Gente? Vou botar aqui Partinho de vocês Ó Aqui ó E aí a gente dá Mais uma rodadinha Nele aqui Pra ele ficar Perfeito Tá? Pra ele ficar Bem redondinho Então é isso aqui ó Gente Qualquer coisa Vocês podem passar No Pegar a peneira De vocês E peneirar assim O restante Que sai bem mesmo Tá? Então gente Aqui eu tenho A nutella Tá? Eu tenho a nutella Ou tem gente Que faz na mão Galera Eu não vou fazer na mão Eu vou colocar ele aqui Ó Na minha forminha Ó O tamanho dele É isso aqui mesmo Tá gente? E eu vou rechear Gente Eu vou fazer isso É Com todos E Eu vou fazer com mais três E já já eu volto Pra mostrar pra vocês Tá? Tchau Gente Então ó Rolando Assim ó Ó Foca a mão assim Como se fosse fazer Uma cabaninha Ó Pra sair tudo Perfeitinho Tá? Aí aqui A gente coloca aqui Nas forminhas Ó Eu passo no leitininho Pra poder E dou mais uma rodadinha Tá? Porque Pra ficar bem Modeladinho Tá? Ó Viu? Eu vou mostrar aqui Pra vocês Porque eu vou Gente Eu vou terminar Porque eu tenho que fazer Bastante ainda Tá? Então aqui ó Eu tenho Nutella Ó Aqui eu tenho Nutella Gente Deixa eu mostrar Pra vocês Nutella Tá? Eu botei já Na minha manga De confeitar Gente Eu esqueci O nome desse bico Aqui Deixa eu mostrar Aqui pra vocês É Perlê Né? É o Perlê Só não sei a numeração Dele não Tá? Então aqui O que que eu vou fazer? Ó Eu vou segurar aqui Eu vou Enfiar ele lá dentro Ó Ó Tá vendo como ele tá inchadinho? Ó Vai gente Perfeitinho não vai Mas olha como é que fica lindão Aí a gente coloca aqui de novo Limpa Lá dentro Ó Ó Ó Se quiser fazer mais Pode fazer Porque É Chama a atenção do cliente Tá? Mais um Vocês apertam Porque É recheado Ai Deu até um Vontade de comer Então gente Aqui eu tenho um videozinho Mostrando isso aqui no canal Tá? Essas forminha individual Gente Com cuidadinho Que Como o meu Ele tá com 30 Gramas Ou 28 gramas De brigadeiro Então Essa tampinha Conforme a gente Vai fechar Ela vai amassar Ó Vai ficar Amassadinho Gente Mas isso aí Não tem como A gente evitar Ó Até saiu A Nutella Toda aqui Pra isso Vocês O que vocês Podem fazer? Vocês podem Diminuir Gente Deixa eu lavar minha mão Deixa eu lavar minha mão aqui Porque Eu gosto de fazer Então vamos lá Aí aqui ó Tá vendo A minha Nutella Ficou toda aqui Mas dentro dele Ele está Todo recheado Então Ó Vocês pegando aqui ó Olha como é que fica Gente Esse aqui meu Ele está com Vamos ver A grama Com tudo né Porque ele está recheado Então vamos ver Ó Ele está com 35 gramas Tá Ele está com 35 gramas Deixa eu botar aqui Para vocês Ele está com 35 gramas E olha como que ficou Gente Assim eu vou fechar Todos Tá Vou botar aqui E vou fechar 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 direitinho Tenta encaixar Que aí fica tudo Bonitinho Olha que graça Que fica E aqui eu vou fechar Mais esse aqui Eu vou fechar também Não importa que vai Que vai dar uma espremida Na Nutella O que importa É que tem Nutella Dentro dele Tá Então ele aqui Ele está recheado Ele tem Nutella Fora Mas ele também Tem Nutella Dentro dele Gente Aqui eu vou fazer Uma Eu vou botar Uma foto Aqui Tá E olha Gente O que vocês acharam Galera Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Gente Se inscreva no canal Vocês que não são inscritos Deixa o likezinho De vocês aí Tá bom Comenta aí O que vocês acharam Do conteúdo Tá É uma delícia Gente O valor que eu vendo Aqui na minha cidade É R$2,50 Porque Ele está com 30 gramas 28, 30 gramas Ele está recheado De Nutella Gente A Nutella é cara Tá Tanto ele está recheado Dentro como fora Olha só que delícia Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Gente E até o próximo vídeo